E aí, filha, como foi com todas as crianças? Foi muito bom, mamãe. Encontrei meus amigos, escutei minhas músicas preferidas, brinquei. E o que você aprendeu lá? Que a gente não deve matar. Nós estudamos o quinto mandamento, não matarás. Ah, tá. Mas é fácil seguir esse mandamento, não é? E nem tanto. Quer dizer, é fácil não matar a outra pessoa. Pelo menos eu nunca tive vontade. Esse mandamento é muito importante. A vida é uma dádiva de Deus. É o que a gente tem de mais precioso. E uma vez que uma pessoa morre, não tem como consertar. Então precisamos ter respeito à vida, seja a nossa, ajudar as pessoas, a de animais e de plantas também. Mamãe, a tia disse que a vida de uma pessoa é um valor supremo. Falou assim mesmo, valor supremo. O valor supremo é isso mesmo que você falou agora, o bem mais precioso, não é? Sim, é isso mesmo, filha. E o que mais a tia disse? Mamãe, a tia disse que quando a gente fica com raiva de alguém, ou ofende alguém, ou trata mal alguém, a gente está, de certa forma, matando a outra pessoa. Nossa, é verdade. Quando ficamos com raiva de alguém, de certa forma, matamos essa pessoa dentro do nosso coração. Quando a gente ofende ou maltrata alguém, está diminuindo essa pessoa. É isso mesmo. Mãe, eu também aprendi que a gente não deve guardar a raiva dentro da gente. A gente tem que ir, quando está calmo, conversar com a outra pessoa e resolver os problemas. Isso é muito importante, filha. Viemos muito melhor com a gente mesmo e com os outros, quando conversamos sobre o que estamos sentindo, quando pedimos desculpas pelo que fizemos de errado e quando aceitamos as desculpas das outras pessoas. Mas, às vezes, precisamos nos acalmar ou esperar a outra pessoa se acalmar. Para nem conversar e se entender. É, mamãe. Foi mais ou menos isso que a tia explicou. E você vai fazer assim daqui para frente? Mamãe, eu já fazia um pouco. Às vezes, eu me desentendia com a Luisa ou com a Isabela, mas logo me arrependia e pedia desculpas. E, às vezes, elas faziam alguma coisa que eu não gostava e eu perdoava quando elas pediam desculpas. Mas, então, não vai mudar nada? Nada disso. Eu aprendi hoje que não é só com os amigos que a gente deve agir assim, é com todo mundo. Muito bem, filha. Amanhã, na escola, eu vou pedir desculpas à Nina. Estava todo mundo chamando ela de burra porque respondeu tudo errado no dever de português. E eu meti na onda e chamei ela de burra também. Melhor pedir desculpas mesmo e pergunte se ela quer estudar português com você. Tá bom, mamãe. E eu também preciso fazer as pazes com o Fabinho. Eu emprestei o meu microfone preferido para ele. Aí ele deixou cair no chão e o microfone quebrou. Aí eu fiquei com muita raiva e nunca mais falei com ele. Ele é pequeno e quebrou sem querer. Eu me lembro que ele demorou, mas pediu desculpas. Sim, pediu. Mas, naquele dia, eu estava com muita raiva e não aceitia as desculpas. Eu gostava tanto daquele microfone, mas vou fazer as pazes com ele. Sabe por quê? Pessoas são mais importantes do que as coisas. Que bom, filha. E o que mais teve hoje no culto das crianças? Aprendi uma música muito bonita. É assim. Eu quero cantar um canto com muita alegria. Eu quero que a fome nunca nos faça sofrer. Espero um mundo cheio de risos e flores. E tudo o que vale a pena viver. Sim, vale a pena viver. No mundo lindo que Deus fez para nós. Viver rodeado de amor, de gente boa e de paz. Sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena viver. Minha esperança faz o mundo melhor. Eu aprendi com Jesus e o Seu amor me conduz. Sim, vale a pena. Vale a pena. Sim, vale a pena viver. Eu posso cuidar do mundo que Deus me tem dado. Eu quero o fim das guerras e lutas cruéis. Eu quero o fim das guerras e lutas cruéis. Eu quero o fim das guerras e lutas cruéis. Espero um mundo novo de gente abraçada. Sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena viver. No mundo lindo que Deus fez para nós. Viver rodeado de amor, de gente boa e de paz. Sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena viver. Minha esperança faz o mundo melhor Eu aprendi com Jesus e o seu amor me conduz Sim, vale a pena, vale a pena, sim, vale a pena viver Vamos então fazer uma oração Para isso nós vamos fechar os nossos olhos e juntar as nossas mãos Para nos conectar com Deus Amado Deus Tu nos chamaste para vivermos em comunhão uns com os outros Para viver juntos uns com os outros Confessamos que nem sempre é fácil Damos amor e compreensão para aceitarmos as pessoas como elas são E vivermos bem uns com os outros Obrigada pela vida e pela vida de nossos amigos e de nossos familiares Amém Cuida bem, Senhor Daqueles que me seguem no caminho Cuida bem, Senhor Daqueles que se encontram ao meu lado Cuida bem, Senhor E caso for também do teu agrado Cuida bem, Senhor Cuida bem, Senhor Daquelas que estão à minha frente Cuida bem, Senhor Daquelas que me seguem no caminho Cuida bem, Senhor Daquelas que se encontram ao meu lado Cuida bem, Senhor E caso for também do Teu agrado Cuida bem de mim, Senhor Cuida bem de mim, Senhor